Música Didira faz o passe para Michael, bate para o gol, Michael Fertz explode na marcação, vem Totti em alta velocidade, ali está o corte para dentro, vem a jogada, Totti bateu! GOOOOOOOL! Nicolô! GOOOOOOOL! Vai Santa, vai Totti, acreditou e disse eu quero ser o craque do jogo, bateu para o gol, bola no fundo das redes, aos 49 do segundo tempo, explode o Arruda, Totti faz a festa da torcida, agora Santa Cruz tem um, ABC tem zero, o que é que só você viu, Celso Ishigami? O que é o futebol, Michel Santana? Veja só, a gente estava na dúvida, primeiro que a gente vinha pontuando o duelo interessante, interessante entre Totti e Jailson, até o fim aqui no jogo a gente estava na dúvida quem tinha sido o melhor, só Fabinho tinha apontado o Totti como o melhor da partida, a gente tinha votado em Jailson e mais uma vez ele nos obriga a mudar o craque do jogo Eu já conversei com a produção, ela disse que está tudo certo, pode mudar, Totti é o craque do jogo, Celso! E aí E aí E aí E aí E aí E aí ...no gol, na experiência do Didira, goleirão Andrade no gol, autorizado, Didira, perna direita na bola, bateu, tricolou, gol, vai Santa, vai Didira, na tranquilidade, na experiência, goleiro de um lado, bola do outro, para o fundo do gol, agora Didira escreve aqui na Arena de Pernambuco, Santa Cruz 1, Frei Paulistano 0, o que é que só você viu Celso? Didira rapaz. ...para do Nordeste, cruzamento dentro da área, ela passa, tricolou, gol, vai Santa, é bola nas redes, é festa, tricolou aqui na Arena de Pernambuco, ele comemora, faz coraçãozinho, o nome da fera, é o Vitor Rangel, ele, porém o gol foi contra, Santa começou a bola do Alisson Baby, ele balança para cá, para lá, Alisson Baby chega, diminui os espaços, Felipe Gabriel, tenta jogar individual, levou vantagem, Michael Félix dentro da área, pelo toque, tricolou, gol, gol, vai Santa, vai Didira, acompanhou a jogada, e na tranquilidade foi servido pelo Michael Félix, Didira, escora nas redes, amplia a vantagem na Arena de Pernambuco, segundo dele na partida, terceiro do Santa Cruz, agora Santa Cruz tem 3, Frei Paulistano tem 1, o que é que só você viu Celso Ishigami? é o futebol, é o futebol, é o futebol, rapaz, Didira, segundo gol dele com a camisa e também agora no Felipe, autoriza Léo Simão, é pênalti para o Santa Cruz, vai Pipico, respira, vagarosamente vai para a bola, é o primeiro gol, quem sabe, bateu, gol do Santa Cruz! do Santa Cruz, da Copa Coral, no mundão do Arruda, no Recife, para a alegria da galera das arquibancadas do Arruda, calando o Evaristo Pisa, levantando a galera, Pipico da comemoração de volta e fazendo o gol na penalidade que ele sofreu e ele mesmo cobra, manda no canto, Felipe foi para o outro, sacudindo a rede do Botafogo, 1 para o Santa Cruz, 0 para o Botafogo, não é querendo fazer trocadilho, mas Botafogo no jogo, eleva a temperatura, está valendo tudo, vai tocando, deixou de lado, lá na frente Jeremias, do outro lado chegando também, Jeremias, Jeremias, limpou para fazer, bateu para o gol, para o gol, para o gol, para o gol, do Santa Cruz, do Santia, para matar o jogo no Arruda, para milhares de torcedores corais vibrarem neste momento, assim como faz o Itamachul, bate no braço, mostra a raça e a torcida canta no mundão do Arruda, Jeremias, recebeu lá na frente, penetrou a grande área, individualizou, cortou para o meio, bateu, no meio do gol, por debaixo do Felipe, mandou para o fundo da rede, sacudindo a rede do Botafogo, 2 para o Santa Cruz, para dizer, eu quero um lugar nas quartas e final da Copa do Nordeste, 0 para o Botafogo, Fernando Campos. Jogando no coração, na imposição, na garra, mesmo com o Didir expulso, aos 20 minutos do primeiro tempo, o time sustentou, o time correu pelo Didir, o time... Mais à frente, Chiquinho agora que pega da bola, 2 a marcação, fica difícil, bota a bola lá pela direita, vai trabalhando o time do Santa Cruz, em busca do terceiro gol, caindo na esquerda, Jeremias, de novo, limpou, bateu para o gol, para o gol... GOOOOOOOL... Do Santa Cruz, do Santinha... Jeremias, de novo, de novo ele... No último instante do jogo, para fechar, para acabar com o jogo, para garantir a vitória do Santa Cruz, mais um, ampliando a vantagem, levantando a galera e não tem mais nem votação, não, Jeremias, né? É o gol, muda voto... Jeremias, 2 gols no jogo, 3 a 0 para o Santa, 3 Santa Cruz, 0 Botafogo, Fernando Campos. Chora o Jeremias, de emoção, porque faltava uma partida desse tamanho, dessa dimensão, não conseguia explodir, não conseguia ser constante, hoje você é o craque, garoto, hoje você botou o jogo no bolso, hoje você praticamente fechou a conta, né? Dois gols importantes, mostrando categoria, primeiro puxando para a direita para bater, agora de canhota, cruzado, explorando a desorganização ali do Belo, mais um contra-ataque que o time do Belo leva, e isso tudo com um a mais, sofrendo contra-ataque um atrás do outro, e o Jeremias.